Bom, falamos sobre muita coisa, eu vou reagir rapidamente. A primeira coisa que eu queria lembrar é que começou com o governo Temer, quando o governo Bolsonaro assumiu, ele destruiu as bases de dados do governo federal. Quer dizer, vocês não precisam ir muito longe para lembrar o desespero que foi o ataque à FINEP, o apagamento das bases de dados dos SUAS, que não conseguiam montar suas conferências nacionais, saúde, etc. Então, e isso é uma coisa que acontece muito em governo, é um problemão. Outro dia estava com a Aldaísa, enfim, tinha uma companheira da Secretaria de Assistência Social, ela está no atual governo, porque ninguém conseguia tocar, a Secretaria colocara alguém que sabia. Muito bem, de onde vinham os dados, porque tinham que operar recursos do Bolsa Família, de onde vinham os dados, ela tinha um backup pessoal, senão não acontecia. Então, assim, isso para dizer que, quando a gente está falando de dados, qualquer estruturação, quer dizer, na hora que você cria alguém que é dono, você sabe quem que você tem que atacar, e se você derruba aquele cara, derruba tudo. Então, a gente, francamente, tem que superar o paradigma estrutural. E, então, isso aponta para um paradigma de transparência radical e de dados abertos. E todo mundo sabe que todos os dados dos brasileiros podem ser comprados no Largo 13, em Santa Amaro. Tudo. Na Santa Efigênia. E o ponto é, qual é o limite da abertura dos dados? Então, assim, e hoje em dia, o que está acontecendo é uma coisa muito interessante, porque, estava conversando, inclusive, com o Sérgio, essa manhã, que o paradigma da gestão de informação mudou ultimamente. Que você guardar um legado de dados por uma determinada finalidade, é uma finalidade específica, é um absurdo, enfim, não serve para nada. Melhor você pegar o relatório e ler, e guardar o arcabouço bruto de dados, que pode permitir outras leituras. Se você corta o dado e você guarda ele por uma finalidade, você vai permitir que ele seja lido de uma maneira única e simples. E isso é muito ruim. Então, hoje em dia, os dados estão sendo guardados de maneira bruta, multimídia, e o grande, enfim, valor tem sido na capacidade de processamento e análise desses dados. Então, o dado, ele é amplo, aberto, bruto, tem que ter limites para você garantir, evidentemente, os direitos de cada um, mas o valor está na sua capacidade de processamento e análise. Porque a capacidade de processamento e análise vai determinar o desenho da memória. E eu não estou falando memória, não da memória RAM, estou falando da memória do ponto de vista de reconhecimento histórico daquilo que aconteceu. Então, aí, eu chamo aqui o meu colega, o Rogério Jordão, que é especialista nessa área, e ele está estudando memória. E aí, de novo, a cidade de São Paulo é retrato da memória do desenvolvimento da cidade. Cada milímetro quadrado aqui é fruto da obra de um trabalhador. Não há um trabalhador reconhecido na cidade de São Paulo inteira. E onde os trabalhadores estão localizados, são nas periferias, eles não são reconhecidos como cidadãos nem o território deles. Então, isso é uma questão de memória. Quer dizer, como é que você pega e você resgata o dado, que pode ser, e você traduz isso de uma forma que constitua a possibilidade de acesso e reconhecimento de uma história e de uma expressão coletiva. Então, isso para dizer que a gente precisa, junto com a colega ali, criar critérios para construir memória. E a memória de todas as classes sociais, especialmente das classes trabalhadoras, que são responsáveis por tocar esse negócio todo. Não acontece. E o que está acontecendo é que a gente está sendo expropriado da nossa própria memória, na medida que a gente passa meses dentro de um Facebook, colocando o que lá dentro? A sua memória, a sua história e os seus desejos ali. Então, enfim, é um pouco por aí que eu vejo. E eu acho que, enfim, parece distópico, mas eu acho que dá para construir memória. Está aqui o colega fazendo, está aqui o outro colega, está aqui a gente dialogando, e eu acho que, enfim, vamos em frente, eu falo um pouco disso também. Depois a gente vai tomar um chope. Tchau, tchau. Tchau, tchau.